O aumento da desigualdade jogou mais de 4 milhões de brasileiros na pobreza. A parcela da população com renda inferior a 300 reais atingiu no ano passado quase 16%, o maior índice da pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pandemia levou embora o emprego da Priscila. Desde então eu estou fazendo o pico, coisa esporádica, dentro da área da educação. Minhas contas estão todas atrasadas, água, luz, perdi o gás encanado por falta de pagamento. O país da desigualdade, lamentavelmente, está mais desigual. Por conta disso, mais de 4 milhões de brasileiros foram empurrados para a linha mais baixa da pirâmide social. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 70% do aumento da miséria entre 2020 e 2021 vieram da piora da distribuição de renda. Os mais pobres perderam mais recursos que os mais ricos. O fosso social se ampliou. Em 2012, menos de 13% da população tinha renda inferior a 300 reais por mês. O índice caiu até 2014. Voltou a subir nos dois anos seguintes por causa da recessão. Manteve-se praticamente estável. Cedeu em 2020 com o auxílio emergencial, mas disparou no ano passado, atingindo a maior marca em mais de 30 anos da pesquisa. Eles formam um exército em torno de 33 milhões de pessoas, o equivalente à população de um país como o Peru. O ambiente negativo praticamente não foi embora desde 2014, quando o Brasil entrou em crise. O crescimento pífio de 2017 a 2019, na casa de 1% ao ano, não chegou aos mais pobres. E aí veio a pandemia de Covid e, com ela, uma nova recessão. Houve uma verdadeira escalada da desigualdade, principalmente no mercado de trabalho. A entrada e saída de programas de transferência de renda, como foi o auxílio emergencial, depois o auxílio Brasil, também foram muito determinantes nas flutuações imediatas da pobreza. Mesmo diante de tantas adversidades, a Priscila não desiste de sonhar. Eu quero continuar a fazer minha faculdade. Eu acho que, eu terminando minha faculdade, eu acho que vai abrir muitas portas para mim. E dar uma condição melhor para o meu filho arrumar minha casa, que está toda quebrada, porque já tem bastante tempo que não tem uma manutenção. E eu quero poder trabalhar. E eu quero poder trabalhar.